O acidente aconteceu na tarde de segunda, no cruzamento das ruas Clevelândia e Santa Catarina. O condutor do Gol, Placas de Coronel Vivida, seguia pela rua Clevelândia e pretendia entrar na rua Santa Catarina. Mas como vinha outro carro em sentido contrário, ele segurou, e o veículo que vinha atrás não conseguiu frear, batendo na traseira do Gol.